E aí Gui Frank Sanz, tá monstrão, hein? Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar DJ Marlotte, manda pra ela Se ela é de infecção, tá monstrão, hein? Tu fala que é maldoso, quero ver tu aguentar Na primeira enviar Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Vai começar a putaria Pedrigue vai botar O Pedrigue vai botar Tu vai pedir, tu vai pedir Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Tu fala que é maldoso, quero ver tu aguentar Na primeira enviar Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar E aí Gui Frank Sanz, tá monstrão, hein?